Estamos na cidade de Barão do Grajaú, na Soscaria e Planalto, no almoço organizado pela Prefeitura Municipal, contando com a presença do deputado estadual Stênio Rezende e do deputado federal Sétimo Joaquim. A nossa repórter Inácia Maria conversa agora com o prefeito Gledson Rezende sobre esse evento que está sendo realizado nessa cidade. O deputado brasileiro de Barão do Grajaú para que possam estar primeiro e possam já ficar felizes pelas oportunidades. Estamos com oito meses do governo, já noto-se a diferença na nossa cidade, defesa pública, pagamento dos funais de dia, melhoramos muito a saúde, melhoramos a educação e agora, com o compromisso com os deputados estadual, Sistema Rezende e Federal, Soscaria e Planalto, é que as melhorias vão se aumentar. Emendas parlamentares de ambos os deputados serão enviadas para o nosso município, saúde, educação, infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, construção de calçamentos e agora nós estamos contemplados com duas quadras cobertas, duas unidades básicas de saúde. O deputado Stênio Rezende está direcionando uma emenda parlamentar dele com a Secretaria de Cidades do Estado e nós vamos construir com essa emenda uma praça pública, a vira da BR-130. O deputado Sérgio Moaquim está direcionando recursos para a construção de calçamento, e esse calçamento nós vamos fazer no povoado manga. Então, graças a Deus, é uma parceria positiva e construtiva que vai trazer benefícios para as pessoas. Eu, o deputado Sérgio Moaquim disse que a praia era para encerrar hoje as atividades, a experiência que você gostou de ouvir, e alguma coisa? Hoje, dia 22, é o encerramento do Festival da Verão. O deputado Sérgio Moaquim é uma pessoa muito cautelosa, muito carinhoso, e gosta de ajudar o povo. Me pediu, algumas pessoas procuraram ele e fizeram esse pedido. Ele disse, Leite, eu tenho que brigar pelo povo com você, e eu queria que você tardasse mais aí o encerramento da praia, e vamos encerrar só no dia 12, inclusive ele vai anunciar ali mais tarde. Eu tenho certeza que o povo vai gostar. Foi uma prainha, é uma prainha diferenciada, com estrutura, com iluminação, com limpeza, com banheiros químicos, com instituições para barraca, porque os nossos barraqueiros já sofreram um incêndio no ano passado, e perderam todos os seus equipamentos. Então, é uma prainha diferenciada. O povo já nota a diferença do nosso governo e da nossa cidade. Para encerrar, eu sou que tem um novo dia, que ele se mora a ver, a água, 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 a água. Sabemos que é uma antiga reivindicação da população, sofrida, principalmente a gente percebe que é calor. O povo de Barão de Grajaú vem sofrendo há 102 anos com um grande problema de água. Nós fizemos um grande compromisso durante nossa campanha e, graças a Deus, após oito meses de luta, nós vamos conseguir iniciar a obra da nossa água. Nós vamos fazer aí uma nova rede de distribuição, começar a fazer o assentamento dos tubos de água e eu tenho certeza que este problema muito em breve será solucionado. Só vamos resolver porque tivemos o apoio da governadora brasileira, do secretário de Saúde de Itardo Moral e do deputado Estênio Rezende, que estava lá todos os dias comigo na Caema, brigando para que nós conseguíssemos assinar novamente este problema, que é de ordem de R$ 782 mil reais para investimentos em sistemas simplificados de água, que é o aumento da distribuição de água na nossa cidade. Nós agradecemos a participação de toda a empresa, vocês, o portal J.C. Cidadania, dizer que nós estamos de portas abertas, é um prazer nosso sempre deixar o nosso público armado, prestar conta dos nossos trabalhos na nossa cidade. Eu tenho certeza que vocês, como todos os portais, têm esse grande trabalho, esse grande compromisso de levar a boa notícia ao povo de Barão de Grajaú e de Floriano. Obrigado.